Boas aí pessoal, espero que esteja tudo bem convosco. Venham só avisar que hoje vai haver a Liga de Campeões aqui no canal Games Fix. Espero por vocês à hora do costume, 19h45, para vermos então o primeiro jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões do Benfica, em Valência e Benfica. Espero por vocês mais logo às 19h45. Beijinhos e abraços e conto contigo.